Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer esse cabelo aqui Um cabelo fácil, tranquilo e favorável Bom, esse cabelo aqui, como eu já disse o nome, é um cabelo meio dos anos 60 Foi uma inspiração isso que eu peguei na internet Inclusive provavelmente tá passando aqui pra vocês Bom, é bem tranquilo, fácil, eu juro, de verdade, gastei 10 minutos Então mano, não sai do vídeo e acompanha como eu fiz Porque eu tenho certeza que você vai gostar, porque ficou muito da hora E é muito fácil de você fazer, você consegue fazer Bom, então eu vou deixar de lenga-lenga, não sai do vídeo E vai, bora e acompanha o tutorial, vai! Vai! Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Mentira, não tá nada tranquilo e nada favorável Tá um calor da desgraça, mano Bom, então vamos começar logo esse tutorial que os outros não estão com paciência não, parça, tá ligado? Vamos começar com esse olhinho da NL Goldmonster que tá aí na tela pra vocês Não Pra não dar aquela queimada no cabelo, né? Seus cachorros Agora vamos dar uma secada de leve no cabelo Daqui a pouco a gente vem escovando, tá ligado, parça? Vamos lá Pronto, já dei aquela secada de leve e monstra no cabelo Agora nós vamos escovar o cabelo É nós vamos mesmo, tá ligado? Vamos pegar a escova E o secador E vamos escovar chocando o cabelo dele pro lado contrário Já lá dentro não passa condicionador quando você for lavar Deixa o cabelo mais durinho mesmo porque sem condicionador ele fica mais leve E é mais fácil até de levantar Vamos embora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom galera, então agora o que a gente vai fazer pra pranchar o cabelo? Vou fazer alguns exemplos pra vocês. Depois vocês façam sozinhos, beleza? Ó, vou pegar aqui uma mecha. Vou pentear bem ela. É o pente, é o pente, é o pente. Já basta ou tá tranquilo ou tá favorável, né gente? E vou, ó, estico um pouquinho a raiz e passo no comprimento. E passo no comprimento de novo. E vou fazendo assim e jogo a mecha pra trás. Pra que ela interaja com o restante do cabelo. Bom, como vocês podem ter visto o penteado na tela, ele não é nem um pouco assim, tá? Ele vai ganhar forma daqui a pouco. Ó, galera. Eu vou começar aqui pegando uma pomada rapidinho. Só pra dar um pouquinho de textura pro cabelo. Pomada qualquer, tá? Não vou mostrar qual que é. E vou passar no cabelo aqui. Já jogando ele pra trás, tá? No formato que a gente quer que ele fique mais ou menos igual o Le Pompadon. Só que esse a gente vai escolher um lado e no caso é sempre melhor escolher o lado ao contrário do cabelo. Vou dar uma penteada aqui também. Já dando aquela direcionada. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos ver, ó. Como a gente secou, escovou o cabelo, deu uma pranchada. O cabelo já sobe por si só. Porém, a gente vai pegar aqui. Dá uma selecionada numa mecha. Joga o restante do cabelo. Apertei a mecha. Pinchou a mecha. E pega aqui, ó. Mais ou menos a metade dela. Vira pra trás. E vai subindo e fazendo isso aqui, ó. Pra que faça essa ondita aqui. E depois quando a gente faz isso, ó. Ela dá essa voltinha aqui. Da hora e cabulosa. Ó. E depois você vai puxando e vai modelando. Vou fazer isso aqui com as partes que não ficaram mais em evidência. Tá? Gente, o importante, como eu sempre digo. É mais escovar o cabelo. O restante, depois a gente faz e acontece com a pomada. É basicamente isso. Vou pentear aqui bem. Deixar bem lambido. Aí você pega aqui, ó. E ergue aqui as partes da frente mais. Pra dar mais uma ênfase, digamos assim. E o importante é sempre deixar um lado do cabelo mais alto do que o outro. No caso, se a gente quer que abaixe mais. Faz isso daqui, ó. E ó como que fica. Vocês podem ver que ficou mais levantado este lado aqui. E tipo, com um caimento maior pra este lado aqui. Agora você pega o laque de sua preferência. O meu eu vou pegar o da mente, que inclusive já tem resenha no canal. E vou aplicar. Porque como é topete, topete tem uma tendência maior a cair. Então eu quero fixo. Fixo. Então eu vou aqui... Mexer. Mexer, sei lá. Agitar, né? Melhor. E vou aplicar no cabelo em sua uniformidade. Bom galera, se você ficou no vídeo até aqui. Eu acho que você gostou. Então cara, se você gostou, de verdade. Se inscreve aí no canal. Porque eu já fiz vários tutoriais bacanas de cabelo. E esse é só mais um deles. E se você também tem uma grande sugestão, deixa aí embaixo. Mas se inscreve no canal e dá aquele like da hora que só você pode dar. Bom, aqui embaixo também vai ter minhas redes sociais. Vai lá, me segue no Instagram. Se você também for bonito e legal como eu, eu sigo você. Aqui embaixo também vai ter o seu Facebook. Vai lá, curte a sua página de Facebook. Que sempre antes de eu postar um vídeo no YouTube, eu aviso e posto lá. Certo? Então é isso, gente. Mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, favor!